Hoje, 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Ato nobre que salva vidas e que precisa ser valorizado e estimulado. Neste mês, a meta do Hemop é ousada, arrecadar 4 mil bolsas de sangue até o final de junho. A pandemia não impediu Dona Ana de ir ao Hemocentro e doar sangue. Afinal, ela tem consciência da importância desta atitude há 13 anos. A tia de uma amiga minha estava precisando e ela estava procurando pessoas para doar. E aí eu me disponibilizei, fiz todos os exames, estava tudo ok. De 2008 para cá, eu me tornei doadora constante, direto. Mas nem todo mundo pensa como Dona Ana. O isolamento social e o medo de contrair o coronavírus afastaram os doadores espontâneos do Hemocentro, contribuindo para a redução de estoque de bolsas de sangue do Centro de Hematologia do Estado. A fim de atrair o doador que se afastou do Hemop, por conta da pandemia, o Hemocentro fez uma programação toda especial nesse mês de junho, que é o mês de conscientização da doação. Não só aqui na capital, mas também nas outras unidades, em Picos, Parnaíba e Floriano. No dia 16, haverá apresentação de grupo musical na área externa do Hemop. Já no dia 19, encerra a semana do doador de sangue com passeio ciclístico, promovido por 14 clubes com apoio do Hemop e o governo do Estado. A unidade móvel de coleta de sangue estará na ponte estalhada de 8h ao meio-dia e de 2h às 17h, com música e lanche para acolher os doadores. No dia 24, vai acontecer o São João do Hemop na área externa, com lanche e quadrilha. Dia 29, acontecerá o encerramento do junho vermelho. O Hemop vai comemorar o dia de São Pedro, com muita música e lanche típico também. Os doadores podem entrar na brincadeira, vestidos a caráter na data. O diretor do Hemop reforça a importância da conscientização, chama atenção para quem pode doar, incluindo quem já foi vacinado ou pegou Covid. Neste caso, basta cumprir a quarentena. Neste dia 14 de junho, que é o Dia Mundial da Doação de Sangue, é uma época oportuna, que praticamente todo mundo dedica parte do tempo a discutir esse importante tema na saúde de nós, seres humanos, que é a doação de sangue. O recado que a gente deixa é o de agradecimento, realmente, àqueles cidadãos, homens e mulheres aqui do Piauí, que durante todos os últimos meses, os últimos anos, puderam dedicar parte do seu tempo a essa corrente do bem e que salvou vidas, com certeza. E é um momento também em que a gente aproveita para conscientizar, para convocar realmente aqueles que ainda não são doadores, para que adentrem a essa corrente de solidariedade. Os critérios de doação de sangue são os mesmos, o mesmo período da pandemia. Primeiro é a idade, tem entre 18 e 69 anos. Se for menor de idade, entre 16 e 18, tem que o responsável legal assinar um termo de responsabilidade, pesar acima de 50 quilos, estar saudável e alimentado, e vir até o Hemocentro com documento de identidade oficial com foto. Obrigado. Obrigado.